A construção de uma casa muitas vezes significa a economia de uma vida. Com Dona Dalva foi assim. A casa em que morava quase ruiu e ela precisava de uma nova. Começava então uma importante mudança. Para não correr riscos, ela apostou em um projeto arquitetônico. Os arquitetos, com poucos recursos, construíram sua nova realidade. Pertonar o possível meu sonho. Esta é uma homenagem ao dia do arquiteto urbanista. Um profissional que transforma e melhora vidas.